Olá galera, aqui quem fala é Kenderson Serpa. Olá, me chamo Solidei Lima. Meu nome é Darlene Juliana. Oi, eu sou Josi. Eu estou fazendo hoje o terceiro método CIS. Eu fiz meu primeiro método CIS em agosto. Eu bebia desde os 14 anos, hoje eu tenho 37 anos. Quando eu saí no terceiro dia, no domingo, eu decidi nunca mais beber. Mas não foi uma promessa, porque promessa você fica com aquela vontade, tentando se segurar para não voltar a realizar o seu vício. Na verdade, foi uma decisão, foi uma transformação realmente neural. Eu já fui provado várias vezes em festas com amigos que estavam bebendo. E hoje eu posso dizer para vocês, olhando no seu olho, eu nunca mais senti um desejo de tomar uma gota de álcool, mas na boa. E a primeira vez que eu estou participando do método CIS, estou tendo muitos ganhos. Eu me posicionei, eu decidi mudar realmente. Então eu fui atrás da minha saúde. Acredite, você pode conseguir como eu estou conseguindo, tá? Eu estou aqui novamente nesse intuito de calibrar todos esses conceitos. E cada vez está fortalecendo mais as minhas crenças do que aprendi desde o primeiro CIS, de lá para cá. Estava completamente descontrolada emocionalmente, né? Então é que eu reconheci que eu tinha fibromialgia, sentia dores horríveis. E no primeiro dia logo eu já não senti mais dores, não senti dor de cabeça, não senti tontura, tá entendendo? Não senti gastrite nervosa. Estou super bem e vou continuar. Só está começando. Amém. 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 Amém.